O Orfanato Casa Emanuel A Casa Emanuel é uma casa de referência na Guiné-Bissau pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos, pelo acolhimento das crianças mesmo ao olhar para aquelas que um dia poderão entrar num regime de adoção tem sido um trabalho muito complicado pareceu um pouquinho quando recebemos a primeira criança não imaginávamos o que ia acontecer depois porque com só a primeira nós às vezes ficávamos doidos de escutar o seu choro e tudo e pensávamos, será que vamos suportar? e conforme foram chegando uma a uma nós, e agora com 117 vemos o que Deus tem feito conosco porque realmente nos tem capacitado para poder suportar o barulho tanta conversa, brincadeiras os gritos deles, o dia todo é a noite as emoções dessas crianças e muitas vezes até os problemas delas, não é? problemas, tudo nós estamos aqui com elas eu sou a mãe, a mãe geral então tenho muito que escutar e muito que falar com elas também corrigir, ensinar esse trabalho também tem sido compreendido enfim, pelas instâncias superiores da Guiné tem recebido parcerias de algumas partes do mundo como é que é? sim, bom de parte do governo somente de parte do presidente Enrique Rosa que nós tivemos visita da esposa e são muito poucas autoridades que têm vindo aqui a ver o lugar mas de parte do ministério de solidariedade social da cooperação portuguesa UNICEF ADRA Internacional que nos apoia com leite pois tem muitas organizações não somente aqui também de Espanha, Portugal, Estados Unidos que nos ajudam ocasionalmente a cooperação que tem sido mais assídua porque esta estrutura o 80 e tal por cento é obra da cooperação portuguesa que acreditou em nós e nos deu um impulso muito grande permitiu cumprir os meus sonhos os sonhos dos nossos colegas tudo e poder fazer uma coisa melhor para essas crianças o sonho da irmã chegando ao fim de tantos anos chegando a este número de 117 crianças aqui internadas digamos que está-se a completar aos poucos ainda não se completou falta é difícil quando você 117 porque nós podemos fazer crescer este grupo mas tem muitíssimas crianças também que não não temos capacidade de receber agora mas também queremos trabalhamos com a adopção internacional eu sonho muitas crianças com muitas famílias crianças que possam crescer com uma estrutura diferente também com educação introduzirlas ao mercado de trabalho mas não somos uma muitas então tudo que nós vamos acomodando ou cumprindo o plano de vida para eles temos que trazer outras irmã Isabel o que é que faria neste momento mais falta à instituição? para nós vamos terminar o hospital neste momento terminar o hospital por quê? porque através disso vamos ajudar muitas mulheres grávidas a ter filhos com dignidade a ter filhos com dignidade Tchau!